Eu posso falar de uma coisa polêmica? Fala quantas você quiser. Então, aqui o negócio é o headcast, gente, vocês sabem. Já conhece a história da Bernadette? Aquela menininha da novela? Tem uma menininha na novela, tal, que ela tá conversando e diz que ela tem um namorado e que o homem precisa se satisfazer. Só que ela não faz nada que lhe tire sua pureza. Que novela que é essa? É proibido pra menores de 18? Não, não, tá na Globo aí. Tá na Globo. Aí ela fala assim, mas como assim? Hipócrita, né? É uma hipócrita. Aí ela fala assim, ela diz que ela faz pela porta de trás. Ela não é virgem mais. Como ela faz por trás. Ela não é virgem mais. Mas aí... O DNA tá dentro dela. Então. E o pior, e o pior, ela tá se rebaixando a nível animal. Ela tá tirando a dignidade dela. E mais, viciando o corpo dela e viciando ele. E isso é bem ruim. Então, mas você... Bem ruim. Enfim, nos comentários lá, o pessoal deixou assim alguns relatos que eu observei, de que isso era uma prática comum por certas meninas cristãs, a fim de preservar... Eu já atendi. A... Eu já atendi. A virgindade. Eu atendi uma vez uma menina de 16 anos, chorando muito, me confessou. Falou pra mim, eu sou virgem, pastora, só que... E aos prantos, arrependida. Porque ela tinha assistido uma aula do curso das princesas, e ela tinha entendido que eu falei uma coisa rápida, que aquilo não era de Deus. Aí eu falei pra ela, desculpe te decepcionar, você não é mais virgem. Desculpe te decepcionar. Falei, você não só não é mais virgem, como você não tem nenhum respeito por parte desse homem. Se continuar, vai ser maltratada, vai apanhar. Que isso? Nenhum homem vai respeitar uma mulher dessa. Nunca. Nunca. Um homem que troca um órgão genital feminino, feito por Deus, tão belo e tão lindo que Deus criou, por um buraquinho que sai fezes, querido, a coisa não tá boa, não. Você me desculpa, a coisa tá muito ruim ali, né? Entendeu? Vamos ser realistas. Tem homem que troca? Ele tem que desconfiar. Existem alguns espíritos que trabalham nessa área. Eu estou acostumada a fazer libertação nessa área e já vi vários casos de relatos de homens que depois da oração de renúncia, de libertação, não quiseram mais esse tipo de prática na vida deles. Inclusive, essa é uma das práticas mais perigosas espiritualmente e fisicamente. Então ela se configura como pecado. Porque pecado não é, ah, porque Deus não quer. Não, pecado é tudo o que faz mal pro teu corpo físico, tudo o que faz mal pra tua alma, pro teu emocional, seu psicológico, e tudo o que faz mal pro teu espírito. Isso é pecado. Foi provado que o ato do sexo anal, ele faz micro rachaduras, micro fissuras no esfíncter. Porque o esfíncter, aquele músculo ali que dá continuidade do ânus, ele não foi feito pra nada entrar, pra ter atrito. Ele foi feito pra escorregar as fezes, só. Então eles comprovaram que a rachaduras, que as bactérias migram pela artéria, vão parar no coração e que a pessoa pode morrer por endocardite bacteriana, por uma migração de bactérias no coração. É grave, é pecado. Ou seja, desagrada a Deus. Terrivelmente. Agora, a pobre coitada, ela é tão submissa ao homem que não é sacerdote, ela tá violando, ela tá sendo fácil. Imagina o pai, imagina o rei no castelo, descobrindo que a filha tá dando fiofó pro namorado. Você imagina a cara do rei. O que o rei vai fazer com uma menina dessa? Vai dizer que vai honrar uma filha dessa? Não vai, né? Vai mandar pra um convento, manda enclausurar, porque uma maluca dessa não tem dignidade. A mulher que faz isso não tem dignidade, cara. Você acha que essa prática é meio comum nesse meio? Eu já atendi. Eu já atendi. Mas é comum a ignorância. O que é comum no nosso meio? Muita ignorância, muita falta de conhecimento. Porque existe igreja até hoje, lá nos interiores, que no ato sexual tem que ser um lençol com buraco. Existe até hoje lugar assim. Meu Deus. Existe até hoje a ignorância nesse nível. Ainda existe. A gente precisa saber que existe. A gente não pode ser ignorante também. A gente precisa saber. Existe tudo. Existem pessoas que acham que o sexo é o pecado original. Que o sexo é pecado. Mas foi Deus que criou. O diabo é ladrão. Deus criou pra celebração. É um tipo de culto o ato sexual. Você não pode profanar o corpo do outro. Porque aí você vai invocar ao diabo. O ato sexual é pro Espírito de Deus estar com você, com a sua mulher. Casou em santidade, foi consagrado. Casou em santidade, os dois vão pra lua de mel. O Espírito de Deus vai estar ali. Mas muitos não casam com o Espírito Santo. Casam já tendo alianças com demônios. Por isso, casa, tem perturbação. Lembra que antes da gente começar, que eu falei pra vocês que eu faço uma conferência de solteiros? E que até alguns casais casados eu levo quando tem administração de renúncia. E quando vocês forem participar dessa oração, vocês vão entender. Se vocês não casaram virgens, os dois, vocês vão ter uma experiência de duplicar o amor, a paixão. Vocês vão sentir mais amor, mais atração pelo outro. Porque quando você fizer a oração, quebra todas as ligações do passado. É impressionante. Eu atendi um casal uma vez. Ele era dútero. Ele não conseguia ser fiel a ela. A primeira mulher dele que ele perdeu a virgindade era uma prostituta. Ele tinha uma ligação com uma prostituta. Imagina cada parceiro daquela prostituta. Você imagina um fio invisível te ligando o seu corpo espiritual no da pessoa. Imagina ele preso na prostituta. Cada homem com quem ela fizer tem uma ponte até ele. Como é que eu sei disso? Não só porque eu estudo. Eu vivi na pele essa libertação. Na hora da minha libertação, eu fui renunciar aos caras. Quando eu fui renunciar ao cara que eu caía, o cara que eu queria ser santo e caía com ele. Eu ficava lançada com ele. Quando eu fui renunciar a ele, eu fiquei endemoniada. E quando eu fiquei endemoniada, meu corpo travou. Minha boca travou. Eu fiquei presa dentro do meu corpo. E o pastor tentava... Um casal, pastor Sérgio e pastora Cíntia, que foram meus pastores da Comunhão Cristão Resgate, lá na Siqueira Campos, no Rio de Janeiro. E esse casal que fez a minha libertação, pastor Sérgio e pastora Cíntia, ele estava na frente... Não. Ela estava na frente com a minha lista e ele atrás orando e guerreando. Eu sentada na cadeira. Quando eu travei, ela olhou e ele começou a repreender. Aí eu soltou. Soltou, disfarçado o espírito. E eu não tinha entendido. Fiquei meio perturbado. O que está acontecendo comigo? Aí ela fez de novo. Faz a oração. Eu renuncio. Quando eu comecei a renunciar. E eu fui falar o nome do cara, de novo o demônio manifestou. Aí a gente entendeu que o demônio vinha pela ponte e travava a minha boca pra eu não quebrar a ponte. Boideira, né? Só que não tem como você fazer isso sem ser crente. A libertação é um privilégio de quem é cristão e tem o sangue de Jesus sobre sua vida. Não tem como obrigar o sangue de Jesus a purificar alguém. Ele é senhor. Ele não é empregado. Senhor quer dizer o dono do universo. Então não adianta alguém ouvir aqui e falar vou fazer essa reza forte. Não é reza forte. Isso é o privilégio de quem anda com Deus, de quem tem vida com Deus. Entrega sua vida pra Jesus. Entrega. Recebe ele como seu senhor. Se humilha na presença de Deus. Aí sim. Agora você é um cristão que está debaixo do sangue. Agora você pode fazer oração. Você não se brinca. Por que que pessoal reclamar você não faz essa oração na internet? Porque eu não sei quem está ali do outro lado. Que perigo. E a Bíblia diz que se expulsar e a pessoa voltar pro pecado volta sete vezes mais. Eu vou brincar? Que a pessoa faz essa oração de brincadeira volta sete vezes mais? A pessoa fica pior do que antes? Quando eu fiz a minha renúncia eu estava decidida por Cristo. Aí eu fiz a renúncia. Quando a segunda vez eu manifestei antes de eu fazer a renúncia eu manifestei a pastora e ele detectaram que era o nome do cara que estava manifestando. Aí ele botou a mão na minha cabeça aqui por trás. Aqui ó. Eu sentada na cadeira. Como se fosse essa cadeira. Ele botou a mão na minha cabeça pastor Sérgio e falou o nome do cara e localizou a ligação. Você que entrou através do fulano sai. Aí eu cuspi o nome do cara fora. Já endemoniada. Eu tenho experiência na pele pra contar isso aqui. Aí o bicho saiu de mim aí eu fiz a renúncia aí puf soltou. Nunca mais eu tive saudade do cara. Olha como é que mexe nas vontades as alianças. Nunca mais eu tive saudade. Eu já vi homem que parou de trair a mulher não tem mais vontade de trair. Sumiu. Porque é uma perturbação. O cara o cara tem uma perturbação. O cara ama a mulher dele a mulher dele é de valor mas ele tem desejo pra trair. É uma perturbação. O cara não é livre. Ser livre é ser livre nas vontades. Ser livre não é eu faço o que eu quiser eu tenho o poder de dinheiro. Não é isso que ser livre. Por que que tem história de gente que é preso e na cadeia se converte? Porque lá preso ele se sente mais livre. Lá dentro ele começa a encontrar a disciplina da santificação. E o cara se converte e muda de vida. Você entendeu? Então tipo assim o negócio muito mais profundo que a gente imagina a vida cristã a caminhada cristã não tem nada fácil. Vamos parar de simplificar o que é complexo. Jesus é simples ele é simples mas a vida e o andar e o relacionamento é complexo. as pessoas querem facilitar não é fácil. É difícil mesmo mas é chato né? É chato. Quer moleza? Senta no pudim. É. É. Tem homem assim também tá? Que é muito difícil as mulheres. É difícil. Uma coisa perfeita que Deus criou. por que que a mulher foi feita depois do homem cê sabe? Porque toda obra-prima tem seu rascunho. Essa é a piada feminista. Essa foi boa. Essa é a piada feminista pra caramba né? Toda obra de arte tem seu rascunho. A mulher é a obra-prima que Deus fez. Aí claro que eu eu não acredito que o homem seja um rascunho. Eu acredito que é uma obra de arte linda de Deus mas é uma brincadeira pra mostrar o seguinte que a mulher foi feita com capricho por Deus pra o homem olhar e fazer como Adão fez. Ah finalmente osso dos meus ossos carne da minha carne. O homem ficou embasbacado. Foi Deus que fez. Aí que que o Senhor fala na palavra alegra-te com a mulher da tua mocidade. Bebe da água da tua cisterna. O que quer dizer isso? Tá falando de sexo. Faz com a tua. Não deixa se derramar por aí não. Cumpre suas obrigações. É isso mesmo. Supre sua mulher. Vê se ela tá feliz. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe pessoal. De acordo com a lei de diretriz e base de educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnica administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais e sabe mais que eu vou te explicar.